As lojas Mormaço chegam aos 30 anos com tradição, estilo e bom gosto que combinam com você. Especialista em adornos para decoração, estofados, flores, arranjos permanentes e cursos de artesanato. Lojas Mormaço, confira nossas promoções. Arranjo para lavabo R$ 7,90 cada. Jardineira R$ 79,90 cada. Plantas de chão R$ 99,90 cada. Arranjos a partir de R$ 19,90 cada. Mormaço, um diferencial que os clientes merecem. Jardineira R$ 99,90 cada.